Tamo junto, ProfiClob! Salve, salve você ligado no canal The Music House! Você tá vendo eu aqui com o meu bonezinho de enfermeiro? Sabe por que tem isso? Porque hoje tem um milhadinho, é a primeira novidade pra você. Eu vou fazer o SOS, ProfiClob. Eu vou tirar todas as dúvidas que tiverem maior incidência de perguntas ou que tiverem maior número de up nos comentários. E é sério, eu vou responder tocando, vou responder mostrando e eu duvido que você queira perder um vídeo. Porque tem uns cocadinhos aí que fazem assim, ai professor, hoje o vídeo é gospel, tá entendendo? Então eu não vou assistir porque eu só gosto de rock'n'roll. Cara, não faz isso porque no final desse vídeo de rock que você não gosta, pode estar a resposta da sua pergunta. E tem mais, cocada? Continua deixando as perguntas nos comentários, as dúvidas, porque além de eu respondê-las, quanto mais perguntas em vídeos diferentes você fizer, cocada, maiores as suas chances de ganhar os próximos cursos. E comenta, comenta, põe nos comentários aqui, as suas dificuldades, tudo o que você tá achando, coloca aqui nos comentários aqui. Quanto mais você comentar e os seus amigos comentar e der um up, e você sabe o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar, você vai ganhar, não sei o que você vai ganhar ainda, mas você vai ganhar. Então ó, se inscreve no canal aqui, valeu. Porque a cada mil novos inscritos, sorteio novo do Profi Clóvis. E você não vai querer deixar de ganhar esses cursos, porque eles são maravilhosos e vão resolver os teus problemas. Quanto mais comentários, mais chances de ganhar. Então fica ligado, porque é o seguinte, na aula de hoje eu vou mostrar a batida mais fácil, a batida mais útil e a batida mais tranquila pra você que nunca conseguiu tocar violão. Se você nunca tocou violão antes, eu acho que hoje é teu dia. Porque eu simplifiquei as músicas, eu simplifiquei a batida, e essa batida de valsa, ela serve para o ritmo de sertanejo, serve para o sertanejo universitário, serve para os modões antigos, serve para o gospel, serve para uma infinidade de estilos e cantores. Não perde a aula de hoje se você é iniciante, não perde se você deixou dúvidas nos comentários anteriores, porque hoje nós vamos colocar a coisa em dia. E se eu não responder tudo hoje, na aula que vem eu respondo, e na outra eu respondo, eu vou responder tudo que tiver maior incidência. Tá combinado, galera? Então, chega mais, vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Vou dar abertura ao nosso SOS de hoje, respondendo ao meu querido amigo Renilton. Renilton diz que dá um branco nos ritmos. E vou mandar um salve também para o Agnaldo, que perguntou o melhor ritmo para músicas lentas. Eu vou usar o exemplo de hoje para responder a pergunta de vocês. O ritmo mais fácil do mundo é o ritmo de valsa. Por quê? Porque olha aqui, tranquilo, olha aqui, chega aqui na mão direita. Você toca com o polegar, que com as costas, as unhas, você dá duas batidas para baixo. Você faz assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha aqui para mim. Para você que dá branco, para você que se perde com as batidas, não tem coisa mais fácil do que essa de contar um, dois, três. Com isso a gente cria os ritmos de valsa, a gente cria várias batidas sertanejas, várias batidas do estilo gospel. E eu vou demonstrar essas batidas. Vamos começar, por exemplo, com a batida gospel, eram cem ovelhas, duas éias de pau. É um hino super tradicional no meio gospel, tá? E ele vai usar a batida o tempo inteiro, um, dois, três, um, dois, três. E eu já vou responder a pergunta do meu amigo Aquino. Aquino, muito obrigado porque você tem compartilhado os vídeos. E quanto mais você compartilhar, mais o canal cresce. E quanto mais o canal cresce, mais sorteias eu realizo, certo? O Aquino pediu dica de troca de acordes. Eu vou dar algumas dicas agora, mas aparece aqui no balãozinho várias aulas com dicas de troca de acordes. Fica ligado. Chega aqui, ó. Eu estou fazendo, por exemplo, o acorde de Lá, tá? E vou para o acorde de Mi, nesta música. A dica é você trabalhar em conjunto, ó. Você levanta um pouquinho os dedinhos no acorde de Lá e baixa, ó. Você faz o martelinho. Depois você faz o martelinho do acorde de Mi, ó. Isolado. Você só levanta e dá uma batida, ó. Percebe, ó. Tem que sair o som sem a mão direita, só a mão esquerda. Você dominou isso, você faz uma batida no Lá, uma batida no Mi. Uma batida no Lá, outra batida no Mi. Aí aparece outra passagem, que é do Lá para o Ré. Você faz o martelinho no Ré. Depois martela. Uma no Lá e outra no Ré. Olha aqui. Se vocês praticarem os martelinhos, praticamente todos os problemas de mão esquerda vocês vão resolver com esse tipo de solução. Eu vou deixar um link aqui mostrando a troca de acordes com mais detalhes através da música Menino da Porteira. Você que gosta aí de música sertaneja, não deixa de ver essa aula aqui do Menino da Porteira. Eram cem ovelhas que a mãe te cuidou. Agora vai a música Meu Reino Encantado com a mesma batida. Muita gente solicitou Meu Reino Encantado. Aparece no vídeo o meu amigo que solicitou dessa vez. Mas outras pessoas solicitaram e eu estou respondendo. O que eu quero dizer, gente? Eu tenho milhares de pedidos de música que eu não posso atender. Por quê? Porque eu atendo primeiro as músicas que têm mais solicitações. Então não adianta você pedir uma música isolada. Pede para o teu amigo dar um app. Pede para outro amigo se inscrever no canal. Se ele não souber dar app, deixe um comentário solicitando a mesma música. De aquelas que têm mais pedidos, lógico, eu vou atender antes. Tá bom? Vou dar uma dica na troca de acordes que é a seguinte. A música pede a corda de Dó e depois a corda de Sol. Então você faz o martelinho do Dó. Você faz o shape de Dó, levanta e baixa todos os dedos no Dó. Depois faz o shape de Sol, levanta e baixa todos os shapes de Sol. Fica um bom tempo fazendo isso aqui. Aqui no Dó, aqui no Sol. Aqui no Dó, aqui no Sol. Polegar aqui atrás fica mais ou menos a metade do braço para baixo para dar a sustentação. Tá aqui uma dica tremenda. Fica assim, ó. No começo vai um dedo para baixo, olha aqui para mim. Vai um dedo para baixo, um dedo para cima. Normal. Se você tiver paciência para insistir nisso aqui, eu garanto que você vai compreender bem. Eu vou dar uma dica que aparece aqui no balãozinho. Olha aqui o balãozinho. Sobre a formação de acordes. Tá bom? Esse é o SOS de Music House. Eu vou mostrando a música e já vou respondendo as perguntas. Tá certo? Então fica aí com o Daniel, a música do Daniel, Meu Reino Encantado, no ritmo de valsa. O ritmo mais fácil, mais útil para quem está começando e também um dos mais bonitos da minha opinião. Eu nasci num recanto feliz, em distante da população. Fui aqui, vivi muitos anos, com papai, a mamãe e os irmãos. Nossa casa, a casa grande, a imposta de um ex-legão. Agora eu vou tocar A Despedida do Roberto Carlos. Eu conheço a música como Valsa da Despedida. Mas no YouTube aparece só como Despedida do Roberto Carlos. E vou responder a pergunta sobre Pestanas. A Pestana, você olha no balãozinho que eu dei diversas aulas, diversas dicas. Eu não vou tomar o tempo dessa aula que já está longa. Mas você que pediu sobre Pestanas, olha lá que eu respondi um monte de dicas, um monte de sugestões relacionadas ao assunto Pestanas. E eu quero mandar um salve também para a Josilene, que fez aniversário no dia 16. Eu só vi o teu comentário depois do aniversário, senão eu teria falado antes, Josilene. Tá certo? Mas aí, super abraço a você. E você que quer que eu mande salve nos próximos vídeos, deixa nos comentários que vai aparecer sim. Tá bom? Com vocês, A Valsa da Despedida de Roberto Carlos. Já está chegando a hora de ir Tenho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar Vou lembrar de você Mais uma dica sobre a troca de acordes aqui Veja, você está fazendo a Pestana aqui Que é o Bm7 E depois você vai para o Mi7 Tá? O Mi7 você pode colocar o dedo 4 aqui Ou pode fazer sem o dedo 4 Menos é mais na música Então use somente esses dois dedos aqui Certo? Faça essa configuração E aqui você vai martelar somente esses dois dedos Tá? E quando você fizer o Bm7 Você martela isso aqui, ó Toda a pestana e todos os dedos Depois você faz Uma no Si E outra no Mi Uma no Si Outra no Mi Uma no Si E outra no Mi Olha aqui para mim Eu vou responder agora a pergunta do Danilo E muita gente tem feito essa pergunta Por isso que eu estou selecionando Tá? Quem não apareceu no vídeo Não fica chateado que aparece nas próximas Mas o Danilo me perguntou Sobre a sequência de estudos Qual a melhor maneira de fazer a sequência de estudos Todos os vídeos que eu posto no canal Eu deixo sugestões de assuntos relacionados nos balõezinhos E no final de cada vídeo aparece sempre 4 vídeos Mostrando assuntos relacionados ao conteúdo daquele vídeo Então Por si só Cada vídeo meu já é uma sequência Agora No Youtube, Danilo É impossível você dar um curso É impossível você dar uma sequência Porque Os vídeos tem que ser curtos Senão não tem audiência E as respostas tem que ser muito rápidas Tem que ser objetivas Porque senão as pessoas não assistem Perdem a paciência O que eu aconselho? Que você faça os meus cursos online Faça os cursos via WhatsApp E faça os cursos em CD-ROM Porque ali Todo o meu conteúdo é colocado na sequência O segredo da música, gente O segredo do aprendizado musical É justamente você fazer as aulas na ordem certa Na sequência certa E eu garanto que o meu material está na sequência certa Porque eu já trabalho há 42 anos Então eu sei até onde você vai fazer a pergunta, Danilo Entendeu? Procura o pessoal do atendimento e diz Eu sou inscrito no canal Que vai ter condições hiper, hiper especiais Os cursos do WhatsApp, por exemplo É menos de um real cada aula É super acessível, gente Se você gostou do vídeo Dá um like e compartilha Me dá a força compartilhando Porque assim eu vou ter ânimo Para fazer outros vídeos E eu quero que você comente Na descrição desse vídeo Se você gostou desse formato Do SOS Tira Dúvidas Deixe a tua dúvida Que eu vou responder nos próximos vídeos Deixe o teu saldo Que eu vou mandar nos próximos vídeos E me dá a tua opinião Esse esquema de responder as dúvidas no final Está agradando ou não está? Beleza? Até a próxima aula Onde responderei mais dúvidas Estamos quase batendo os 92K O 92K Novo sorteio Valeu Super abraço Tchau Tchau Obrigado.